Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês os retalhos que eu consegui, retalhos maravilhosos. Começar, eu tenho esse pouco de retalho aqui, esse aqui é o tecido menor, ele é tricoline. Você que encontra aí uma fábrica, achei né, uma fábrica ali que faz uniforme e eles vendem, às vezes eles doam, aqueles menor. E lá tem bastante, bastante mesmo. Só que assim, a gente tem que dar certo o dia que tem determinada cor, porque eles cortam por lote, né, aí as cores tem que ter os dias certos. Esses aqui são os retalhos menores. Eu estou acertando, tirando essas pontinhas, alguns eu já tirei, outros não. Mas aqui, ó, são faixas, elas estão dobradas. Aqui tá dobrada ao meio. Elas são larguinhas, ó. Dá para fazer muita coisa com elas, desde viés até faixas, até faixas para tapete. Vai ficar ótimo. E tem os pedaços menores assim. Eu creio que lá dá para conseguir mais tecido maior do que desse aqui. E aqui tem, ó, os... vou jogar aqui, porque esse aqui é, são vários tamanhos. Ó, tem tiras assim, que essas aqui dá para fazer viés, né. Esse aqui é aquele linho, aquele linho maravilhoso. Ele não é aquele linho grosso, áspero não. Ele é até meio sedoso. muito bom para trabalhar com eles. Quer ver o tamanho desses... Tem pedaços assim, ó, que até já... Eles são todos emendados. Mas que eles cortam a peça, vai rodeando e vai ficando aqueles pedaços são enormes. E alguns eu já acertei assim, ó. Tirei a ponta mais fina. Ó, são faixas largas. Esse aqui é um... Um cinza mais escuro. Ó, olha o tamanho. Deixa eu chegar para cá, que dá para vocês verem melhor. Olha só. Olha só o tamanho desse aqui, ó. Esse aqui está todo emendado. É, ó. Tem pedaços largos assim. Dá para fazer muito tapete aqui. O meu... Meu vidro caiu ali. Ó. Então, elas são todas faixas assim, ó. Umas mais largas, tem umas mais estreitas. Aqui tem bem umas 15, 10 faixas Por aí Aqui eu tô mostrando só um pouco pra vocês Que eu tenho muito ali Aí tem preto também Tem preto maior Um pouquinho E aqui são Aquele brim mais grosso Olha só Olha o tamanho Esse aqui também tava tudo emendado Eu já tirei algumas faixas mais estreitas Aquelas que a gente não vai conseguir aproveitar, né? Essa aqui dá pra aproveitar Assim Aí tem vários pedaços aqui, ó Olha Tem faixas de todas as verduras Às vezes a gente dá sorte de achar uns pedaços até meio grande Mas dessa vez não veio, não Veio assim, ó Deixa eu pegar um outro saco ali Que tem outras cores Olha só Laranja Que lindo Pedaços bem grandes, ó São faixas Olha essas faixas Aí tem pedaços assim Que são umas pedaços menores, né? Também dá pra fazer faixa pro tapete Olha esse aqui Aqui tem várias aqui, ó Eu tenho ali mais um saco Mais ou menos Desse laranja aqui É que esses aqui Porque vem muita pontinha fininha Muito pedaceirinha emendado E eu tô tirando tudo Tô separando Porque Essas pontinhas realmente a gente não vai aproveitar, né? E aí elas fazem muito volume Olha só Esse aqui tem bastante, ó Eu acho que dá mais de metro Isso aqui Todas essas aqui são dela Pedaços assim Aí tem faixas mais estreitas, assim Essas aqui eu tô aproveitando pra viés Assim, ó Dá pra fazer tapete E tem muito pedaço menor assim também Aqui tem bastante Deixa eu pegar o azul aqui pra vocês verem É brinho também Todos esses aqui que eu tô mostrando Exceto aquele primeiro vermelho Aquele primeiro lá foi Tricolina Esses outros aqui tudo é brinho Aqui tá dobrada Olha, olha o tamanho Elas vêm todas assim Essa aqui tá emendada Aí, são faixas menores Eles são todo o mesmo padrão de corte, né? É todos cortados mais ou menos igual Aqui já tem uns pedaços maiores, ó Mas bem pouco desse aqui, ó Aqui tá dobrado Dá pra emendar, fazer base de tapete, né? Ó Esse aqui é preto Preto não tem muito, mas Deve ter mais ou menos 4, 5 quilos ali de preto Então, pessoal O meu intuito desse vídeo aqui É mostrar pra vocês esses retalhos, né? E dizer pra vocês Se alguém tiver interesse em adquirir os retalhos Eu posso estar enviando Vou fazer um precinho camarada Que eu também Queria ajudar algumas pessoas Que têm dificuldade de conseguir retalhos, né? E às vezes a gente Tem o retalho aqui Mas não tem como doar pra pessoa Então Porque aqui pra ir buscar lá Eu tô sem carro, né? Aí eu dependo de Uber Mesmo que eu tivesse carro Eu ia gastar Pra ir lá buscar, né? Então eu dependo de Uber pra buscar E E aí tem a despesa do correio, né? Pra levar no correio também Mas aí Eu queria fazer um precinho Bem camarada pra vocês E Também pra estar ajudando, né? Muita gente pergunta Onde a gente consegue Se a gente não vende retalho E Aí eu encontrei essa fábrica lá Que é muito retalho Desse tipo aqui Tem muito Tem os retalhos maiores lá Mas esse aí a gente tem que comprar Aí parece que é Não sei se é Dez ou é vinte reais O quilo Aí já fica meio puxado, né? Pra estar enviando assim Aí eu vou ter que cobrar mais Mas se alguém interessar assim mesmo Eu posso estar comprando lá É os retalhos mais selecionados E Então, se vocês quiserem É só deixar nos comentários aí Vou deixar meu WhatsApp aí Pra você estar entrando em contato comigo E a gente combinar Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigada a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.